E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vamos conferir uma ideia muito legal que a comunidade conseguiu criar para tornar o mob Wondering Trader, que é o vendedor ambulante do Minecraft, muito mais interessante. Então bem, fica ligado que vamos conferir os detalhes sobre isso agora. Bom, para quem não lembra, o vendedor ambulante foi uma criatura adicionada na atualização 1.14, que foi a Village and Pillage, inclusive, que foi uma das maiores atualizações do game. E o fato é que esse mob é realmente muito legal e ele tem um sentido muito aventureiro, porque ele realmente viaja por todo o Minecraft e acaba conhecendo muito desse mundo que é o Overworld. E o mais bacana disso é que o fato dele ser uma criatura aventureira e viajante permite com que ele tenha acesso a vários itens de regiões diferentes. Por exemplo, se eu tentar aqui clicar nele, a gente vai ver que ele tem itens bem aleatórios de regiões frias, regiões quentes e por aí vai. E como a gente sabe, ele pode surgir em vários momentos e cada um desses que você tenta negociar, ele tem itens diferentes, o que é bem interessante. E possa ser um item que você esteja procurando e que ele queira negociar em troca das esmeraldas. Porém, apesar desse mob ser um negociador nato que está à disposição para sempre fazer trocas, muitas pessoas infelizmente ainda não curtem o mob vendedor ambulante. Porque o pessoal fala que ele aparece quando a gente menos precisa e as trocas deles não são interessantes. Ou seja, o pessoal até tem uma certa razão. Porém, foi pensando nisso que foi criado ou que foi criada uma função muito legal para esse mob. Olha só que legal. Para quem não sabe, foi postado há algum tempo esse vídeo aqui no canal oficial do Minecraft, onde foi contada a jornada do vendedor ambulante. E galera, é um vídeo bem bacana que mostra as dificuldades que ele tem para encontrar pessoas para negociar. E no meio dessa saga, para tentar fazer negociações, ele passa pelas mais diversas regiões. Regiões quentes, frias e por aí vai, até finalmente inclusive, regiões perigosas como é o caso do Pillage Outpost. Mostrando que ele também passa por situações bem complicadas de perigo. Mas no final ele acaba encontrando uma vila, que é o local que ele, digamos que, conseguirá fazer negociações. E esse é o ponto forte que realmente negociações. É isso que esse mob quer fazer aqui no game. Então, olha só o que vamos conferir agora. Bom, primeiramente quero falar que quem sugeriu esse assunto foi o Cedio Anselmo no Twitter. Ele é inscrito aqui no canal e ele me marcou nesse datapack que foi criado, que adiciona novas trocas para o vendedor ambulante. E ele vai trocar mapas de localizações com as estruturas do Minecraft e isso é muito legal mesmo. Então, aqui na página do datapack, temos algumas informações bem legais que mostram como esse arquivo funciona. Descendo aqui, vou resumir para vocês. É dito que, com o datapack instalado, a gente tem 33%, que é a chance do vendedor ambulante querer negociar o mapa. Que vai revelar alguma estrutura do Minecraft. No entanto, isso aqui é uma coisa cara. Porque esse mapa que ele vai entregar custa 20 esmeraldas. Mostrando que é realmente uma coisa bem carinha. E aqui mostra a raridade de cada mapa que você pode encontrar. Temos aqui as vilas que tem 22% de chance de ser aquela estrutura que vai aparecer no mapa. Temos aqui, olha só, as ruindas oceânicas, os monumentos oceanos, os igloos e por aí vai. Praticamente todas ou quase todas as estruturas do Minecraft podem ser agora localizadas pelo mapa desse vendedor ambulante. E claro, vamos testar isso aqui no jogo. Então bem, já que no Minecraft, inclusive com o datapack instalado, Eu estava testando e encontrei aqui, olha só, um vendedor ambulante que já tem a nova negociação. Inclusive, eu já negociei e ganhei esse mapa aqui. Deixa eu até colocar ele aqui rapidinho e vamos conferir o que é dito. Olha só, é falado aqui o seguinte, que existe algo um pouco sinistro escondido em algum local aqui abaixo da neve. E ele tem um pressentimento. Então olha só, esse é o mapa que tem essa informação e a gente precisa chegar nesse ponto que é indicado no mapa. Lembrando que o vendedor ambulante consegue informar esses detalhes, porque como eu já falei pra vocês, Ele é uma criatura que viaja por todo o Minecraft, ou seja, ele conhece muita coisa. Então bem, vamos pegar o mapa e vamos ver se funciona. Praticamente, onde eu nasci, ele já deu a localização bem próxima. Então olha só, deixa eu seguir pra essa direção, não é aqui. Vamos seguir pra cá, não é aqui. Provavelmente é para esse lado, então vamos aqui para esse caminho. E olha só pessoal, eu encontrei a direção e o mapa tá sendo revelado, tá sendo revelado. E vamos chegar nesse ponto. Deixa eu deixar o mapa assim e vamos seguir. E pela descrição que temos aqui, deixa eu só conferir rapidinho. Pela descrição, algo abaixo da neve, um pouco sinistro, eu acho que é um iglu. Vamos lá, tá carregando mais, é por esse lado aqui. E galera, se isso funcionar na boa, será incrível. E galera, olha só, o mapa tá apontando exatamente para esse ponto. Então deixa eu ver aqui se temos um iglu. Temos um iglu sim, no entanto, infelizmente, esse não é aquele que tem um laboratório aqui debaixo. No entanto, ainda assim, ele revelou uma estrutura do Minecraft, mostrando que esse uso seria muito bacana. Mas calma que vamos conferir mais negociações. Bom, então olha só, vamos agora encontrar uma outra localização. Esse mapa aqui eu consegui com o vendedor que tava lá no outro lado do mapa. Mas para ganhar tempo, eu já tava aqui procurando a região. E agora eu tô me aproximando, o mapa tá revelando. Inclusive, ele fala aqui o seguinte, que existe uma vila rica por aqui na região. Um centro comercial pra gente fazer trocas. Olha só que bacana. Então deixa eu colocar o mapa na outra mão. E vamos acelerar aqui o nosso voo para chegar na estrutura. E pessoal, se isso realmente funcionar, olha só. Já começou a funcionar, porque já revelou a vila. Mostrando que esse datapack é algo muito legal. E seria de fato uma ótima ideia pra gente ter aqui no Minecraft. Inclusive, deixa eu até testar aqui rapidinho ou melhor. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu falei, existe uma chance de 33% dele querer negociar o mapa. Esses aqui ainda não quiseram. Então olha só, esse aqui ainda não quer. Deixa eu ver se esse vai querer negociar. Bora pessoal, cadê os mapas? Olha só, 33% mas que tá sendo difícil. Mas vejam só, esse aqui quer negociar. E eu posso simplesmente pegar aqui 20 esmeraldas. E olha só, conseguir esse mapa. Que vai me revelar aqui uma estrutura do Minecraft. O que é algo bem bacana. Bom, então vamos lá pessoal, tentar localizar essa estrutura. Inclusive, pela descrição é falado o seguinte. Olha só, existe uma doce e velha senhora vivendo por aqui. Eu amo seus biscoitos. Por favor, envia os meus agradecimentos. Então olha só, vamos seguir essa direção. Deixa eu colocar o mapa nesse lado. E vamos ver. Pelo que tá indicando, eu sinceramente nem sei. Mas deve ser a casa da bruxa. Mas eu acho que não. Será que o vendedor ambulante vai lá na casa da bruxa pra comer biscoitos? Bom, vamos chegar lá. E eu espero que seja essa direção. Infelizmente, alguns mapas são bem distantes. Mas por aqui parece que tá próximo. E olha só, tá carregando. Tá carregando, galera. Não acredito. Eu acho que é uma cabana da bruxa. E se for isso mesmo, o vendedor ambulante, cara, é amigo da bruxa. Que é isso? Agora eu fiquei surpreso. Então olha só. E aí? Olha só. O vendedor ambulante mandou aqui um abraço. Já deixa eu colocar aqui. Fica aí de boa. Caramba, é uma surpresa. E mostrando que o mapa realmente funciona. Inclusive, já vou deixar uma surpresinha aqui pra eles. Olha só. Vou fazer isso. E vamos colocar aqui, olha só. Alguns blocos novos nessa estrutura. Algumas TNTs. Agora eu vou pegar aqui a pederneira. Cara, que maldade. Olha só. Vamos aqui reformular essa estrutura. E vejam aqui os mobs. Cara, para melhor. Simplesmente foram explodidos. Bom, então para finalizar, vamos conferir apenas mais uma estrutura. Como no Minecraft existem várias, não vou mostrar todas. Mas olha só. Já estou revelando esse mapa que diz o seguinte. Olha só. Cuidado. Existem bandidos patrulhando na região. Ele fala que a última vez que foi lá, que passou lá, quase não escapava. E que ele tem susto até hoje, cara. Olha só. Então vamos seguir por aqui. Quando ele fala em patrulha, é praticamente o Pillager Outpost. Inclusive, que apareceu nesse vídeo aqui. Olha só que legal. Mas bem, voltando para cá. Vamos seguir essa direção, que é o que o mapa está apontando. E é isso mesmo. Olha só. Foi revelado aqui a estrutura do Pillager Outpost. Que é essa estrutura da família Pillager. Muito bacana mesmo. E bem, pessoal. Tenho que falar para vocês que, novamente, a comunidade mandou muito bem. Adicionar essa função do vendedor ambulante, negociar mapas, é uma coisa muito bacana. Cara, sem dúvida, realmente, seria algo legal para ser adicionado. Porque o vendedor ambulante é uma criatura que explora muito o Minecraft. E se ele pudesse negociar mapas de estruturas, seria uma boa. Até mesmo para a gente achar algumas estruturas que, às vezes, é um pouco difícil. Como a mansão do bosque e algumas outras. Então bem, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa... Até o próximo vídeo. Falou!